E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série aqui de Farm Simulator 23. Estamos aqui de volta na nossa fazenda, acordamos bem cedinho hoje, porque hoje a gente tem trabalho aqui multiplicado, rapaziada. Pra galera que assistiu o último episódio aí já sabe que a gente comprou lá mais um campo e é nada mais nada menos do que o maior campo do jogo. Inclusive já tava aqui pensando o que é que eu vou tá fazendo com esses ovos aqui, mano, que já encheu aqui o espaço. E a gente tá sem o reboque pra poder tá coletando eles aqui e tirando pra poder tá vendendo, tá? Inclusive eu não tenho nem dinheiro pra comprar esse reboque, então eu tô imaginando aqui o que é que eu vou tá fazendo. Como eu falei, acordamos bem cedinho aqui hoje, já são 8h45 aqui da manhã na nossa fazenda. E já vamos pegar aqui o nosso maquinário, porque hoje a gente tem trabalho aqui e vai ser bastante trabalho, rapaziada. Vocês não tão ligados à quantidade de trabalho que a gente tem pra poder tá fazendo, beleza? A gente já tá aqui com a soja que a gente plantou aqui no último episódio, tá? Tô esperando ela crescer. Inclusive não cresceu ainda ali do outro lado, que a gente precisa aplicar o herbicida e o fertilizante também. Porém eu preciso tá aplicando lá o herbicida lá no segundo campo que a gente comprou, que é o maior campo do jogo, cara. E isso vai dar muito trabalho pra gente, porque é um campo extremamente grande. Eu espero que esse aplicador de fertilizante aqui realmente agilize o nosso trabalho, apesar dele não ser um dos maiores, tá? E já vamos tomar aqui mais um prejuízo, porque o aplicador de fertilizante tá sem... Aplicador de fertilizante não, né? O herbicida tá sem o veneno aqui, mano. Então vamos ter que comprar aqui e já levar aquele prejuízo já de cara. Cara, tomar que não dei muita grana isso aqui, hein? Ah, já foi milzão ali. Cara, não passa de 3 mil não, mano. Se passar de 3 mil já é um prejuízo muito grande. A gente tá precisando de cada centavo aqui, velho. 3.552, mano. Ainda passou de 3 mil. Cê tá doido? Desse jeito a gente vai à falência, mano. Tamo só com 25 mil. A gente vai ter que se virar com essa quantia aí, mano. Não tem jeito, não. A gente já vai lá pra poder tá adiantando aqui os trabalhos, tá? E a nossa plantação vai ser de girassol lá, pra quem não sabe, beleza? A gente comprou lá no último episódio. Se você não assistiu ainda, corre lá e assiste, que tá bem legal. A gente gastou bastante dinheiro. É bom que você já fica atualizado sobre tudo que a gente tá fazendo aqui na nossa série, beleza? E já estamos chegando aqui. Não é muito longe. O trator tá meio fraquinho pra poder tá andando, mano. Não tô entendendo é nada. O bichão puxa um reboque pesadão, cheio de grão, mas não puxa isso aqui. Aí tá trolando, né? E olha ele lá, mano. Olha ele. Nosso maior campo. Nosso sonho que a gente conseguiu alcançar. Demoramos demais pra poder tá conseguindo comprar esse campo. Mas compramos aqui, rapaziada. Pensa num campo grande, mano. Eu vou tá aplicando o Lelay de lá pra cá. Que aí já é descida. Pelo menos o trator ele consegue adiantar um pouquinho mais, tá? Esse trator ele não é tão lento. Ele anda no... Acho que é uns 50 km por hora aqui. Na real ele bateu 52 km por hora. Então ele não é tão lento pra poder fazer a aplicação. Obviamente o implemento ali reduz a velocidade. Mas não tem muito o que fazer não, né? A gente comprou um campo grande. Então a gente tem que aceitar aí as consequências. E as consequências vai ser que vai dar muito trabalho pra poder tá cuidando disso aqui, ó. Como vocês podem ver, o estado do campo aqui, ó. O cultivo tá em crescimento. Bônus de rendimento 80%. Fertilizado 100%. A gente precisa só tá tirando aqui as ervas daninhas, mano. Pra gente já ficar aqui com 100% do campo aqui. Tudo bonitinho. Pra na hora da colheita a gente não ter nenhum BO. E a gente ter 100% de lucro aqui. Porque é daqui que a gente vai tirar aqui o dinheiro pra poder tá investindo aqui em mais equipamentos. Foi um investimento bacana, eu achei. Pelo menos. Mas eu espero que realmente ele dê um rendimento bacana mais pra frente aqui pra gente. Se por acaso o girassol não der um rendimento legal. O que a gente vai fazer é começar a plantar soja aqui também, mano. Mas eu espero que o girassol dê um lucro aí legal. Um lucrinho bacana, mano. Nosso maquinário vai ter que trabalhar muito, mas muito aqui hoje. Pra poder tá matando aqui todas essas ervas daninhas que a gente tem aqui no campo. E como é um campo extremamente grande, eu acredito que vai demorar um pouquinho. Então por isso que é que a gente vai tá fazendo. A gente vai tá agilizando aqui o processo no segundo campo. Então vamos pegar aqui o nosso maquinário. E a gente vai tá fazendo aqui a aplicação aqui do fertilizante, tá? A gente não aplicou fertilizante nele todo ainda. Ó, já capotamos aqui o aplicador. Isso, ó, vamos lá. John Derezinho Guerreiro tá com a gente desde o início. Foi o único caminhão que a gente não desfez ainda até o momento. Deixa eu só dar uma olhada aqui como é que tá esse campo. O cultivo tá 100%. Aqui não precisa. A gente tá plantando aqui soja, tá? Pra gente conseguir aumentar aqui o nosso rendimento. Apesar da gente tá trabalhando lá com o girassol lá no segundo campo. Que é um dos maiores campos. Mas a gente precisa continuar trabalhando aqui com a soja. Pra poder ter um rendimento extra, mano. Pra gente conseguir tá mantendo aqui a nossa fazenda, tá? Aqui tá 100% campo. Aqui já tá 80%. Aqui tá 50% na real, né? Erva daninha em crescimento. E a gente vai precisar tá dormindo aqui pra poder a plantação crescer. Daí a gente vai poder tá sim aplicando aqui o fertilizante. Se não, o fertilizante não pega na plantação, tá? Então já vamos lá na nossa casa pra gente poder tá dormindo. A gente já dorme e já volta pra poder tá fazendo aqui a aplicação. Enquanto o funcionário vai lá aplicando lá o herbicida lá, tá? Eu vou tentar tá deixando o funcionário trabalhando aqui. E a gente fica lá aplicando herbicida. Pra gente ter o prazer de cuidar do nosso maior campo aqui, né? Vamos lá. De volta pro campo. Vamos fazer a aplicação aqui do fertilizante. Já já a gente volta lá pro outro campo. Pra gente ver como é que tá a situação lá. Eu espero que o processo não demore tanto. Já vamos começar aplicando já desse daqui, mano. Que a plantação crescendo aqui, a gente já consegue tá fazendo a colheita da soja. E a gente fazendo a colheita da soja, a gente já tem um rendimento bacana em questão de dinheiro aqui. E a gente já consegue comprar aqui pelo menos alguns equipamentos que a gente tá precisando, tá? Enquanto o funcionário vai fazendo a aplicação aqui, vamos lá olhar como é que tá o campo lá. Ele já tá na segunda volta, já foi lá no final e já voltou. Foi até rápido, achei que iria demorar mais, mano. Ó, que coisa mais linda, mano. A gente girar o solzinho, tudo crescendo, ó. Setador, motorista. A vida do campo é boa demais, hein, mano. Não sei se esse fertilizante dá tudo aqui não, hein, mano. Fertilizante não, herbicida vai dar tudo aqui não, hein. Talvez a gente tenha que voltar pra abastecer novamente. Pra conseguir cuidar aqui do campo inteiro, tá? Mas isso aqui vai dar um rendimento pra gente muito bacana, mano. Por isso que eu fiz esse investimento. Caso você não queira investir nesse maior campo, tá? Com um pouco menos de grana, eu vou dar uma sugestão aqui pra vocês, ó. Inclusive eu poderia ter feito isso, mas eu queria tá pegando o maior campo, tá? Vocês podem vir aqui, ó. Vai na aba de campos. E se vocês olharem aqui em cima, tem dois campos aqui, tá vendo? Se vocês olharem, esses dois campos juntos, ele é maior do que esse grandão que a gente comprou. Mas é maior pouca coisa, tá? Aqui, e se vocês olharem, vocês vão gastar um pouquinho menos, ó. O que eu fiz foi meio loucura, porque eu realmente queria pegar o maior campo, mano. Que foi o campo 17. Mas vocês podem pegar aqui o campo 14 e o 13, mano. Que já vai dar bem maior do que o 17. Por quê? Ele tem 2 hectares e 67 no campo 14 e 2 hectares e 34 aqui no campo 13. E esse campo 17, que foi o que a gente comprou, juntando tudo, ó. Ele tem aqui 4 hectares e 61. Porém, esses dois lá em cima, se você juntar os dois, vai dar 5 hectares e poucos. Então, dá muito mais, tá? Porém, você pode pegar um tipo de plantação lá em cima que já vai te dar muito trabalho. Como, por exemplo, beterraba, batata, alguma coisa do tipo. E daí você vai ter que investir muito pesado lá pra poder tá fazendo a colheita desse tipo de plantio. Por isso que eu preferi tá investindo nesse daqui. Porque, normalmente, ele vem aqui com girassol ou algo mais fácil aqui pra gente poder tá colhendo. Se eu não me engano, vem girassol, vem milho, vem também aí... Eu esqueci o nome do outro agora, mano. Se eu lembrar, eu falo pra vocês. Porque eu esqueci agora, realmente, deu um branco, mano. Mas vem os tipos de plantação que é mais fácil de trabalhar. Principalmente, vem umas plantações nas quais você já tem aí... Você já pode ter até o maquinário pra poder tá trabalhando com elas, tá? Como, por exemplo, aqui o girassol. Você já tem maquinário pra trabalhar. Só vai precisar, realmente, trocar a barra de corte. Que é uma coisa que a gente vai precisar comprar também, tá? Porém, isso aí é mais pra frente. No momento aqui, a gente tem que tá cultivando aqui o campo. Tem que tá cuidando dele, aplicando aqui os herbicidas. Tudo certinho, bonitinho. Pra gente, na hora de colher aqui, a gente ter 100% de lucro. A gente vai tá trabalhando aqui com óleo de girassol, tá? Eu acho que vai ser um investimento bacana. A gente já comprou a fábrica. A gente ficou zerado aqui. Voltamos à pobreza. Mas, mano, não tem jeito, mano. A vida é assim. Ficar rico, ficar pobre. Ficar rico, ficar pobre. Não tem jeito, mano. A gente conseguiu chegar a quase um milhão. E agora estamos pobres novamente. Porém, é algo que valeu a pena, né? Na vida do campo, a gente tem que tá sempre disposto a poder tá investindo aqui em um campo novo. Algo do tipo. Logo, logo, a gente vai ter que investir em mais maquinários. Mas vale a pena, né, rapaziada? Ó que coisa linda esse campo, mano. Campinho de girassol top demais, velho. Você tá maluco, motorista? Vamos trabalhar um pouquinho na câmera interna. Ó lá, o aplicador top, mano. Bom demais, hein, velho. Mano, eu tinha muita vontade de dirigir isso aqui na vida real, velho. Deve ser muito massa. E a interna do Tratuzinho é muito top, mano. Comprei ele baratinho. Ele é um pouquinho mais caro do que o John Daddy. Se você estiver iniciando, dá até pra você vender o John Daddy e comprar um desse aqui, ó. Ele é mais rápido do que o John Daddy, então vale muito a pena. Compensa. Vamos dar uma olhada lá como é que tá o nosso funcionário aqui. Acho que ele já fez aplicação em tudo. Agora que ele já fez aplicação em tudo, já vamos aplicar ali no outro campo também. Ficou esse lado aqui sem aplicar. Já vamos deixar ele aplicando aqui. E vamos ficar de olho aqui um pouquinho só pra ele não voltar aplicando no campo inteiro, mano. Porque só precisa realmente aplicar desse lado, porque o outro já foi aplicado aqui. Senão ele vai ficar gastando aqui o nosso fertilizante. E como a gente tá sem grana, a gente tem que fazer um racionamento aqui legal de fertilizante. Senão a gente só sai aqui no preju. Já chega. E agora já vamos levar o maquinário pra lá também, pra não ficar aqui espalhado. Senão a gente fica meio perdido aqui. Talvez a gente tenha que comprar aqui um outro equipamento pra gente poder tá aplicando aqui o herbicida, tá? Porque enquanto o maquinário tá trabalhando lá no outro campo, o campo de cá ele vai terminar ficando parado, tá? E a gente não pode ficar parado, senão a gente perde tempo. Então é importante a gente ter vários maquinários aqui. Porém, isso é algo que a gente vai ter que investir aí no decorrer, mano. Agora realmente tá quebrado aqui o nosso... As nossas condições monetárias, tá? Então a gente realmente vai ter que esperar aqui um pouquinho pra poder tá comprando mais coisas. É, eu tô achando aqui que o herbicida vai dar, hein, mano? Aparentemente. Já tamo na metade. E tá pedindo aqui, ó, pra pedir voltar no jogo. Vamos voltar 5 estrelas, mano. Porque o jogo tá top demais, hein? Cê tá doida? Melhor que isso aqui é impossível, mano. A gente fez um trabalho muito top, mano. Só falta realmente resolver aí os bugs e os problemas, né? Resolvendo isso aí fica mil maravilhas pra gente. Aí é só alegria. Desmelhorando aí a questão do desempenho realmente melhorar aí, ó. Fica show de bola. Fica show de bola. Fica show de bola. Estamos aqui quase terminando já a aplicação aqui do herbicida no nosso campo. Realmente o campo é muito grande, rapaziada. Demora pra caramba. Então acelerei um pouquinho aí pra não ficar muito lento pra vocês e o vídeo terminar ficando muito longo, tá? Mas demorou bastante aqui pro tradutor tá indo lá embaixo e voltando. Apesar de parecer que é rápido, mas não é, tá? Demora bastante, mano. Eu tô imaginando pra gente colher isso aqui e pra gente arar, mano. Vai dar trabalho pra caramba, hein? Eu vou ter que tentar comprar aqui uma barra de corte realmente grande e que ajude a gente aqui a conseguir realmente colher tudo um pouquinho mais rápido, tá? Senão realmente vai demorar pra caramba. Porém, eu espero que renda bastante girassol aqui. Como vocês podem ver, tem girassol pra caramba, mano. Vai dar bastante óleo isso aqui. Eu acredito que a gente vai tirar uma graninha legal daqui, tá? Porém, a gente tem mais trabalho pra fazer ali no campo. Já vamos se direcionar pra lá porque a gente tem que tá aplicando aqui o herbicida também na nossa soja que também tá em crescimento, mano. Como eu falei, o trabalho agora é multiplicado. A gente tem que vir aqui, aplicar em um campo, já volta, aplica no outro e por aí vai. A gente não para mais, mano. Quanto mais campos a gente vai comprando, mais trabalho a gente tem. O lucro é maior, é maior, mano. Mas aquela coisa. Quanto maior o lucro, maior o trabalho. Então não adianta, mano. Quer investir em campo? Investe, mas já vai já. Lembrando que tu vai ter um trabalho muito grande pra tu fazer, hein? Então cuidado na hora de investir aí nos campos, mano. Investe realmente nas culturas que você quer trabalhar, tá? A gente já tem aqui uma soja que vai render também um dinheirinho bacana aqui pra gente. A soja tá valendo, compensando muito, tá? Apesar do girassol a gente vai conseguir produzir aí óleo. A gente vai tirar essa dúvida também sobre qual tá produzindo mais e qual tá valendo muito mais. A gente vai conseguir trabalhar com girassol aqui. E a gente vai ter uma noção mais ou menos de quanto que a gente vai tá tirando aqui com o girassol. Terminou que ainda sobrou aqui herbicida no maquinário pra gente poder tá aplicando aqui no segundo campo. Ainda bem, porque assim evita da gente tá gastando aqui mais dinheiro, tá? Mas a gente já tem uma noção aqui mais ou menos de que gasta meio tanque de herbicida pra poder tá aplicando naquele campo lá gigante, tá? Mais pra frente provavelmente eu compro um aplicador um pouco maior só pra deixar lá naquele campo. Porque ele realmente vai exigir bastante tempo pra aplicar o herbicida, tá? Mas isso aí é mais pra frente. Por agora a gente tá um pouquinho sem grana, a gente tá meio duro aqui na fazenda. Então tamo economizando aqui ao máximo. Tem bastante coisa pra gente trabalhar ainda e ir mais pra frente. Mas por enquanto é aquela coisa. A gente vai aqui economizando o máximo possível, porque senão realmente a fazenda quebra. Se a gente ficar sem dinheiro aqui a gente não consegue comprar nada. Não consegue comprar herbicida, não consegue comprar semente. Então a fazenda realmente para. Então vamos economizar esses 24 mil que a gente tá tendo aí, tá? Fertilizante é um negócio muito caro. Eu espero que a gente não precise comprar por agora. Porque se a gente precisar já vai dar uma quebrada na gente aí. Provavelmente vai gastar uns 5 mil aí de fertilizante se a gente for encher aquele tanque lá. Então eu realmente espero que a gente não precise por agora. Inclusive eu vou fazer o máximo aqui pra gente poder tá economizando. Então vamos na calma que logo logo a gente vai tá com os maquinários bacanas aí. E a nossa fazenda cada vez mais vai expandindo e vai crescendo. E a gente tem que cuidar bastante aqui da nossa soja. Afinal a gente é o maior produtor de soja aqui do Brasil, mano. Tanto tempo que a gente trabalhou com soja aqui. Cê tá doido? Quase um milhão só de soja, meu parceiro. Então respeita a nós aqui, hein. Aqui é o rei da soja, meu parceiro. Tem aquele rei do gado lá, né? O chamado rei do gado. A gente é o rei da soja, mano. O maior produtor de soja do Brasil. Cê tá doido. Respeita a nós. Vamos só aplicar aí desse outro lado aqui. A gente aplicou fertilizante. Então tá tudo de boas. Aplicou aqui. Já era. Já tá tudo coberto. Já tá tudo de boinhas, mano. Ah, achei que o bichinho já ia começar a aplicar aqui, mas não. Então, aplicando nesse campo aqui já era. Nosso trabalho tá concluído aqui. Vai ser só realmente esperar aqui a plantação crescer pra gente já voltar aqui colhendo tudo, tá? Nosso campo já tá 100%. Provavelmente no próximo episódio a gente já volte aí colhendo lá o nosso girassol. Vou ter que fazer um investimento aqui. Mas, primeiramente, a gente vai ter que tá colhendo aqui a nossa soja pra realmente render um dinheirinho. Daí a gente vai pegar esse dinheiro da soja e já vai investir lá em um maquinário pra poder tá colhendo lá o girassol. Então, é uma coisa rendendo dinheiro pra gente fazer outra, tá? E pouco a pouco a gente vai alcançando o nosso objetivo, mano. Lentamente, passinho de tartaruga. Passinho de formiguinha. Mas, aos pouquinhos, a gente vai. É desse jeito, mano. Não tem jeito. Aqui no farm tem que ter paciência mesmo, senão não vai pra frente. O lado de lá a gente já aplicou herbicida, então já matou tudo ali, ó. E aqui o campinho já tá de boinha. O primeiro campo lá eu acho que eu já apliquei também, se eu não me engano. Vamos economizar. Parou de... De aplicar já era. É, o campo aqui tá perfeitinho. Não precisa tá fazendo aplicação aqui de herbicida. Tá tudo de boinhas. E agora é só a gente playerar aqui a nossa plantação crescer, rapaziada. E esse foi mais um dia aqui de trabalho pra gente. O dia foi bastante produtivo. A gente conseguiu aqui cultivar bastante coisa. Já aplicamos tudo lá no nosso campo gigante. E agora vamos esperar aqui o nosso girassol crescer. Logo mais a gente vem aí colhendo essa soja pra gente poder tá vendendo e investir em equipamentos novos aí. Pra gente poder tá trabalhando aí com o nosso girassol, beleza? Mas é isso, rapaziada. Esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like pra dar aquela fortalecida aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! E até o próximo vídeo. E tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Obrigado.